A 27ª edição da Festa do Vinho e do Queijo em Salgado Filho iniciou na sexta-feira no Bosque Municipal. Na abertura, a presença de autoridades regionais e locais. O secretário de Abastecimento e Agricultura, Norberto Ortigara, participou do evento, representando o governador Ratinho Júnior. Festa é bom em todos os seus aspectos, porque tem o condão de reunir gente, de atrair interesses legítimos de comunidades. Uma cidade pequena, que tem uma tradição longa de aqui mostrar a força do trabalho dos agricultores, dos empreendedores pequenos, das nossas agroindústrias. Durante os três dias, 120 expositores mostraram seus produtos e serviços na festa que é tradicional em Salgado Filho. Salgado Filho, passando a festa do vinho em cada ano, se começa a trabalhar a nova festa do vinho. Então, toda a população respira a festa do vinho, toda a população irmanada em fazer com que, cada vez, cada ano, um evento ainda melhor. No pavilhão da agroindústria, 30 estandes com milhares de opções gastronômicas. A queijaria Salgado Filho participa da festa há 15 anos e, para esta edição, trouxe quatro opções de queijos. Para nós, é um incentivo, uma renda mais extra, né? Embora que a gente venda queijo no Brasil todo, né? Porque nós temos a inspeção do SISB. Mas estar aqui é sempre uma vitrine, né? É sempre uma vitrine que o pessoal olha o queijo e acha ele bonito, né? E as pessoas vêm degustar e porque gostam do queijo Salgado Filho. Já a vinícola sugária expôs vinhos, sucos e uma produção que já é sucesso desde a festa de 2005, o chope de vinho. Basicamente, é a mistura do suco natural da uva e o vinho que ele mesmo faz. E com certeza faz sucesso lá, desde que vocês trouxeram pela primeira vez. Ah, fez sucesso. Tem muita procura. O pessoal, ele vem e gosta do chope. Até tem gente que vem e já conhece a nossa vinícola pelo chope, né? É um chope famoso, que foi a primeira vinícola do sudoeste do Paraná a produzir o chope de vinho, né? Para a edição deste ano, o município investiu em algumas melhorias no bosque, como asfalto e iluminação. A festa encerrou na noite do domingo com um recorde de público. De acordo com a organização, mais de 70 mil pessoas passaram pelo bosque durante os três dias. Salgado Filho tem uma característica muito peculiar, que é o quê? Receber a população de braços abertos, oferecer aquilo que tem de melhor. Produtos coloniais, recepção calorosa.